Porra, viado. Ficou muito triste, velho. Por quê, mano? Triste por quê? Que porra é essa? Porque acabou, viado. Era, tipo, a minha esperança aí, tá ligado? Que que era a tua esperança? Que que é isso aí, mano? Que cor é essa que você tá levando, chefe? Eu não tava com depressão, filha da puta. Bora com essa burra, cara. Laguei, 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 laguei. Laguei, laguei. Eu nem reloguei, hein? Nem reloguei. Isso eu tô te estudando um couro, mano. Andando A e D, ó, pra não tomar KB. Tchau, tchau, tchau.